Cara, é uma sacanagem, cara. É uma sacanagem, velho. O Brasil teve chance, Gal, de voltar pro topo. Era só juntar uma galerinha ali que ia pro topo. Eu nem vou te perguntar por que que não juntou. Nem eu. É sempre a panela, né, velho? Se não tem a panela, a panela... Ah, tem muito ego envolvido, mano. No sentido de, tipo, assim, não, não vai juntar porra nenhuma. Que agora vocês não são porra nenhuma. Então a gente vai ser melhor do que vocês. Aí todo mundo satisfeito com o top 15 ali e é isso. Cara, o Valorant pra mim é, mano, eu não sei como é que é hoje. Mas o jogo começou na comunidade mais fracassada que tinha. Os caras que eram ruins do CS foram pra lá. Os caras que eram banidos do jogo porque fez um bando de merda foi pra lá. E aí ficou aqueles bando de merda tudo junto. Foi assim que começou o Valorant. Ou eu tô errado? Inovação? Tinha que ter achado uns moleques de 17 anos, velho. Ué, mas tu realmente acha que a gente não achou? Achou? Ah, porra, fudeu, esquece. Não, vamos lá. Não, esquece, esquece. Não, falo de dois aqui tranquilamente. Não, não, não. Não, vamos falar. Sem maldade. Não, vamos, não, vamos falar. Não quer falar. Não, não quero. Ah, entendi. Caralho, velho. Eu não falei na maldade, velho. Não falou. Não falei, juro por Deus. Eu tava, mano, tava viajando aqui, velho. Tem dois caras que se tivessem entrado com nós quando foram chamados, a história poderia ser diferente. Não, porra, esquece. Pois é. Caralho, velho. Mas agora, será que valeu a pena pra eles? Não, porra. É que não tem como ficar pensando também em um si, né? Ah, e si, isso não é foda. É, isso. O que eu vou tá falando do beijando? Eu falei que eu recebo o tipo de convite que você tá me fazendo. Propósito de indecente. É indecente, indecente por quê? Ué, cê quer vir aqui e cê sabe o que cê quer comigo. Aham. Então, eu então. É indecente isso? Te fazer feliz é indecência? Eu disse, então, eu desperto isso, velho. Eu desperto isso. Então, mas aí o que que tá? Então, se a vida tá te dando várias oportunidades, por que não acatar? Pô, eu tô aproveitando, aproveitando aqui e fazendo as lives do momento. Ué, mas tu não pode desligar a câmera em cinco minutos? Eu acho que você não demora isso tudo, não. Eu não. Dê-me. Crenado. Vocês não podem falar isso, né? Eu falo por vocês, tá tudo bem? Eu falo por vocês. Fala mal do Valorant aí, não, irmão. Você tá maluco? Desculpa, pô. Desculpa. É Riot falando aí, né? Eu, cara. Eu tô aí, velho. Pô, eram os molequinhos de 12 anos de idade, de férias, xingando até a tua mãe. Por banido que, porra, fizeram um monte de merda no CS pra ser alguém, mesmo assim, não foram. E os caras que eram ruins. Então, e eu achava que era gringo. Porque na minha cabeça, mano, um nego nem ia botar o nome de um brasileiro, tá ligado? Na posição. Então, eu achava que, aí depois, mi BR Element, achava que o Element era brasileiro. E eu achava que você era gringo, pra você ter ideia. Aí depois que eu descobri que você era um ET, eu já fiquei todo confuso. Exato, é. Pô, é que agotou com outra vida agora, né? Agora eu tô jogando no GTRP, eu faço um homossexual lá, bem legal. É bem bacana. Tá legal, né? Tu gosta? Tem ruim, eu também, eu também. E eu tava com a maior vontade de jogar pra dar um pau em você, mano. Obrigado? Não. Não dá livre, né? Mas tá aí. Ah, não dá. Isso ia ser bom, mas tá bom de sério, velho. Todo cara, tier S, jogador bom, bom de CS, mano, Valorant. Não é, mas até aí o Shazam era top 1 do mundo uma época atrás. Então, do Valorant. Do Valorant. Do Valorant, e no CS ele era um bosta, porra. Agora é o I.I. É, agora é o I.I. Porra, agora é o I.I. Quem que era esse de carro no CS? Então, por isso que a gente tá falando, velho. Às vezes... Ah, então. Então, eu tô te falando o seguinte, você não precisa ser bom em porra nenhuma pra ser bom no Valorant. Lembra? Lembra o que te falaram? De Crossfire? Uhum. Como é que era o negócio do Crossfire? Instalou? Instalou campeão, instantâneo. Não precisa nem treinar. Aí, velho. Eu só preciso ir lá e saber como, mano, bota a arma no boneco. Já vem armado, né? Eu só preciso ir lá e saber como, mano, bota a arma no boneco. Obrigado.